Fala pessoal, aqui é a Tote Cavalcante e essa é a 11ª aula do curso de programação Python. Então eu estou aqui no post da aula 11, do blog CódigoFluente.com.br. A gente vai falar então sobre funções em Python. Uma função é um bloco de código que só é executado quando é chamado. Você pode passar dados, conhecidos como parâmetros, para uma função. Funções podem retornar dados, objetos ou não, como resultado. Aceitam docstrings. Docstrings são strings que estão associadas a uma estrutura do Python, classe, método ou função. E devem ser colocadas como a primeira linha da definição de qualquer uma dessas estruturas citadas em laranja, classe, método ou função. Então, por isso, as docstrings são colocadas dentro do corpo da função, geralmente logo no início, como já foi dito anteriormente aqui nesse parágrafo. O objetivo das docstrings é servir de documentação para aquela estrutura, seja uma classe, um método ou uma função. Então está aqui um exemplo, uma função que calcula o fatorial de um número, n, recursivamente. A gente vai, inclusive, usar ela como exemplo lá embaixo quando a gente falar de recursividade. Então está aqui a função e está aqui uma docstring explicando do que é que se trata essa função. Essa função retorna o fatorial de um número, n, que é passado aqui como parâmetro. Então, vamos descer aqui um pouco. Então, ó, criando uma função. Em Python, uma função é definida usando a palavra-chave def. Então está aqui def. Aqui eu dou o nome à função. Aqui eu coloco os parênteses. No caso aqui ela não está recebendo nada, então não tem nada aqui nos parênteses. Dois pontos. E aí eu identifico aqui em Python. Você pode colocar a quantidade de espaços que quiser, desde que tenha uma coerência em todo o arquivo. Todo arquivo, se você colocar espaço e identificação com dois espaços, você vai ter que utilizar dois espaços no arquivo todo. Normalmente eu uso quatro espaços. Então vamos fazer isso aqui no console. Tô com o console aqui aberto. Então, ó, tô definindo a função minha fucal, né? Minha underline fucal. E ela vai imprimir olá mundo na hora que a gente chamar ela. Pra chamar, eu coloco o nome da função, não preciso passar nada de parâmetro aqui, né? Só chamar ela que ela vai imprimir, ó, olá mundo e a exclamação. Então vamos falar de parâmetros. Informações podem ser passadas para as funções como parâmetro. Os parâmetros são especificados após o nome da função dentro dos parênteses. Você pode adicionar quantos parâmetros quiser. Tem apenas que separá-los com uma vírgula. O exemplo a seguir tem uma função que recebe um parâmetro name. Quando a função é chamada, passamos um nome que é usado dentro da função para imprimir olá e o nome da pessoa. Então, a função é essa daqui, a função saudação. Copiar. E agora eu vou chamar ela. Veja que ela está recebendo aqui o parâmetro name e eu estou passando essa string tot. A string tot vai vir para o parâmetro name e aí vai imprimir olá tot. Na hora que eu chamar, vamos ver. Olá tot. Então, vamos falar aí do valor do parâmetro padrão. Default parameter value. O exemplo a seguir mostra como usar um valor de parâmetro padrão. Se chamarmos a função sem parâmetro, ela usa o valor padrão. Se não, usa o parâmetro passado. Então, eu estou definindo aqui a função nacionalidade. Ela tem um parâmetro padrão chamado país que recebe por padrão a string Brasil. Então, se eu não passo nada, ela utiliza esse valor padrão aí, Brasil. Se não, se eu passar aqui, estou passando essa string aqui, França. Então, ele usa, ao invés de usar o padrão, vai utilizar esse parâmetro aqui que eu estou passando, França. Então, a saída vai ser, eu nasci na França. Aqui eu estou passando no Japão, eu nasci no Japão. Aqui eu não estou passando nada, ela utiliza o valor padrão, eu nasci no Brasil. Então, vamos fazer isso lá no console. Vamos chamar sem passar nada, primeiro, na ordem que está aqui. Eu nasci no Brasil. Vou passar agora a string França. E aí, ele não vai usar o padrão e vai utilizar a string que eu estou passando aí, que é França. Eu nasci na França. Se eu passar Japão... Opa! Eu nasci no Japão. Agora, vamos dar uma olhada aqui nessas observações. Os argumentos com padrão devem vir por último. Está aqui, olha. Esse argumento país, ele está vindo com esse valor padrão, que é essa string Brasil. Depois dos argumentos sem padrão. O name não tem padrão. É um argumento normal, é um parâmetro normal. Aqui é um parâmetro com padrão. Então, o argumento com padrão, ele tem que vir depois dos argumentos sem padrão. O valor do padrão para um parâmetro é calculado quando a função é definida. Então, esse parâmetro aqui, padrão para o parâmetro Brasil, esse string Brasil aqui, na hora que eu declaro a função, ele é definido. Vamos testar essa função aqui, func, no console. Então, aqui eu estou definindo ela. No momento da definição, esse valor padrão aqui, a string Brasil para o parâmetro país, ele também é definido. Beleza. Agora, vamos chamar ela passando só o name. Então, eu estou passando só o nome, né? Vila Lobos para func. Então, ela vai jogar aqui nessa variável, nesse parâmetro, name. E vai imprimir. Vila Lobos nasceu no Brasil, porque ele vai pegar o valor padrão do país. Vila Lobos nasceu no Brasil. Agora, eu vou chamar passando um parâmetro para país, para sobrescrever esse valor padrão. Então, ele vai tirar esse valor padrão e vai colocar o valor que eu passar aqui para ele como parâmetro na hora que eu chamar a função. Então, agora eu estou chamando aqui, ó, func, passando o name, Johann Sebastian Bach, e o país, Alemanha. Então, ele vai imprimir. Johann Sebastian Bach nasceu na Alemanha. Olha lá. Johann Sebastian Bach nasceu na Alemanha, porque a Alemanha sobrescreveu o valor padrão Brasil para o parâmetro país. Os argumentos passados sem identificador são recebidos pela função na forma de uma lista. Os argumentos passados com identificador são recebidos pela função na forma de um dicionário. Os parâmetros passados com identificador na chamada da função devem vir no fim da lista de parâmetros. Então, está aqui o exemplo, ó. Aqui são os argumentos sem identificador e aqui os argumentos com identificador. Então, os com identificador, eles devem vir depois dos argumentos sem identificador. E aqui, o argumento sem identificador com identificador, da forma como está aqui, é quando a gente quer passar vários argumentos, né, sem definir a quantidade de argumentos que você quer passar. Então, na hora que você chama a função, você passa a quantidade de argumentos que você quer. Identificados ou não identificados, né, vamos fazer esse teste aqui. Então, aqui ele está imprimindo esse argumentos com asterisco aqui, que é o sem identificador. E está imprimindo aqui o argumentos com o identificador, né, aqui. E aqui é a chamada dessa função. E aí eu estou passando bola, carro, eu poderia passar... Eu vou até fazer um outro teste aqui para vocês verem. Diferente desse que está aqui. Se eu fizer a chamada da forma como está aqui, esse print argumentos, que é o sem identificador, está aqui, ó. Na forma de uma tupla, que é uma lista imutável, né, a tupla. E os identificados, né, os argumentos identificados, eu estou aqui, ó, colocando, ó. Em nome, você vai colocar Vitor. Então, eu estou identificando, né, e ele vai ser impresso na forma de um dicionário, né. É a forma, é isso que está sendo dito aqui. Isso aqui, os identificados têm que vir no final da lista. Isso aqui eu já falei. Vamos fazer esse teste, para vocês verem. Vou fazer o teste aqui. Então, defini a função aqui, ó. Minha Focal, está recebendo argumentos não identificados, e aqui, argumentos identificados. E a gente vai imprimir cada um deles. Vamos chamar primeiro da forma como está aqui. Vamos chamar a função passando aí, passando os argumentos não identificados. Bola e carro, e o argumento identificado, aqui, nome, Vitor. Olha lá, bola e carro em uma lista, uma tupla, né, uma lista imutável. E aqui, o dicionário, que é esse argumentos identificados. Agora, eu vou chamar ela, aqui, a minha Funcão, né, minha Funcal. Passando bola, carro, avião, futebol. Aí, eu posso passar, da forma como está aqui, né, asterisco, argumentos. Eu posso passar quantos argumentos eu quiser, né, argumentos não identificados. E nos identificados, eu vou colocar, além do nome, o sobrenome. Só fazer um teste diferente mesmo. Opa, deu um erro aqui de sintaxe. O que aconteceu é que, ao invés de botar igual, eu coloquei dois pontos. Vamos limpar a tela e fazer de novo. Então, vamos definir a função aqui de novo. Vamos fazer essa chamada da forma como a gente fez aqui primeiro. Oi. E depois, a outra chamada. Agora, eu vou fazer a outra chamada que deu aquele erro de sintaxe. Então, está aqui a chamada que deu erro de sintaxe. E aqui, no sobrenome, eu tinha posto dois pontos, né. Ele estava assim. Aí, deu erro de sintaxe. E é um igual, né. Ele estava assim. Aí, deu aquele erro. E, na verdade, tem que ser um igual. Olha lá. Os sem identificador, bola, carro, avião. Eu poderia acrescentar quantos parâmetros eu quisesse aqui, sem identificador. Assim como os com identificadores. Aqui eu coloquei além do nome, coloquei o sobrenome e veio aí nesse dicionário aqui. Inclusive, na aula 8 do curso de Django, aqui, loja virtual e-commerce. Na aula 8, eu mostro isso aqui na prática. A gente usa isso aqui na prática e eu dou uma explicada no args e k-args. O args, no caso da aula 8, né. O args são os argumentos sem identificadores e o k-w-args são os argumentos identificados. Deem uma olhada lá, se vocês quiserem. Tem mais uma explicação lá a respeito disso daqui. Vamos falar agora de retorno de função. Return values. Então, para permitir que uma função retorne um valor, ela calcula alguma coisa lá e depois ela retorna um resultado para quem chamou ela. Use a instrução de retorno, return. Aqui a gente tem essa função que eu chamei de multi-underline 5, que recebe um parâmetro x, um parâmetro sem identificador. E retorna 5 vezes esse número que ela recebe como parâmetro. Então, vamos fazer isso aqui. Então, estou definindo aqui a função multi, opa, 5. E agora eu vou chamar ela e imprimir o resultado. Na verdade, nem precisaria desse print, mas eu vou chamar assim mesmo. Poderia só passar assim, ó. Sem o print, que aqui no console ele vai trazer o resultado também, assim. Ó lá, 15. Com o print, mesma coisa. Porque a gente está aqui no console interativo. Funções tem namespace próprio, escopo local e por isso podem ofuscar definições de escopo global. Vou até corrigir, porque agora que eu vi que isso aqui está errado. Deixa eu dar um refresh aqui. Então, beleza. Então, é o seguinte. Estou declarando aqui a função que recebe str, uma string por parâmetro. O nome da função é func. E dentro dela eu estou redefinindo esse str. str, né, com essa string aqui, com esse texto aqui. String declarada dentro da função. E aí eu dou um print aqui, do str. Aqui fora da função, eu estou declarando uma outra string com o mesmo nome e com outro texto. String declarada fora da função com o mesmo nome, str. E aqui eu estou chamando a função. Só que na hora que eu chamar a função, o que vai ser impresso, não é esse string que eu estou passando aqui como parâmetro, que está chegando aqui. Com esse texto aqui, ó. String declarada fora da função com o mesmo nome, str. Não vai ser essa que vai ser impressa. A que vai ser impressa é essa daqui. String declarada dentro da função. Por quê? Porque ela está ofuscando essa outra string que está no escopo global, que eu estou passando aqui para a função. Vamos fazer esse teste. Então, beleza. Agora vamos chamar a função. Vamos declarar esse string aqui fora. Poderia passar ela direto também, dentro lá dos parênteses, mas estou declarando assim só para... E agora? Vamos chamar a função passando str. Esse str aqui que a gente está passando. String declarada fora da função com o mesmo nome, str. Só que na hora que ela for imprimir, ela não vai imprimir essa, ela vai imprimir a outra. String declarada dentro da função. Porque quando ela chega aqui, ela ofusca essa outra que eu passei por parâmetro. E vai imprimir essa que foi redefinida dentro da função func. Então, é isso que está sendo dito aqui. Aqui, eu vou chamar a função sem passar nada. Estou redefinindo ela aqui. Ela não vai receber nenhum parâmetro dessa vez. Vou redefinir a função func. Em vez de ela receber str, ela não recebe nada. Acho que não copiou aqui. Deixa eu copiar. Estou redefinindo essa função. Aqui nos parênteses, está em branco, porque ela não está recebendo nada. Redefinir ela. Fora da função, no escopo global, eu estou definindo essa string, str. Então, str, ela tem esse valor. String declarada fora da função com o mesmo nome. Mas, na hora que eu chamar func. O que ela vai imprimir é string declarada dentro da função. Porque ela está pegando essa string aqui que está dentro dela. E sobrescrevendo essa que está no escopo global. Então, é isso que se trata essa explicação aqui. Agora, vamos falar de recursão. O Python também aceita recursividade na chamada de funções. O que significa que uma função definida pode se chamar. A recursão é um conceito matemático de programação comum. Significa que uma função chama a si mesma. O desenvolvedor deve ter muito cuidado com a recursão. Pois pode cair em uma função que nunca termina. Ou uma que use quantidades excessivas de memória ou poder de processamento. No entanto, quando escrito corretamente, a recursão pode ser uma abordagem muito eficiente e matematicamente elegante para a programação. Nesse exemplo clássico, de dentro da própria função fatorial, ocorre uma chamada a ela mesma. Então, nesse exemplo aqui, o que acontece é o seguinte. Vamos dizer que a gente queira fazer o fatorial do número 3. Então, o n é 3. Então, ele vem aqui. Ele entra na função com n igual a 3. Ele verifica. n é igual ou igual a 0? Não, não é. n é igual ou igual a 1? Não, não é. Então, ele cai no else. No else, ele vai retornar o quê? 3, que é o que o n está agora, vezes o fatorial de n menos 1, de 3 menos 1. Ou seja, vai chamar fatorial passando agora 2. E ele empilha esse 3 lá, né? 3 vezes o resultado da próxima chamada, que agora será com 2. E aí, ele verifica. 2 é igual ou igual a 0? Não. 2 é igual ou igual a 1? Não. Então, ele cai de novo no else. Empilha esse processamento aí do 2. Então, já tem o 3 ali empilhado. Tem o 3, né? A chamada foi empilhada. Já que ele caiu no else, ou seja, ele não processou aquilo. E faz a chamada agora 2 menos 1, passando então 1. A chamada agora vai ser com 1. Então, ele vem para cá com n igual a 1. Aí, ele vê. n é igual ou igual a 0? Não. n é igual ou igual a 1? É. O ou, basta que uma das condições sejam verdadeiras. Para que toda a expressão seja verdadeira. Então, como isso daqui é verdade, né? Porque n é igual ou igual a 1. Ele cai aqui. E retorna 1. Para a chamada com 1. E aí, ele retorna 1 para a chamada e multiplica aqui com o 2 da chamada anterior. Então, 2 vezes 1, 2. E o 2, ele vai retornar para a chamada anterior a ele, que foi com 3. E vai multiplicar com 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, eu vou ler esse texto aqui. Não sei se ficou claro, né? A recursividade é um pouco complicado, assim, de explicar. Pensando no fatorial de 3, 3 não é igual a 0 nem a 1. A execução cai no ELSE e multiplica 3 pelo resultado da chamada do fatorial passando 2, dessa vez. Que é o 3 menos o 1. 2 não é igual a 0 nem a 1. A execução cai no ELSE, de novo, e multiplica 2 pelo resultado da chamada do fatorial passando 1. Dessa vez, porque 2 menos 1 é 1. E aí sim, ele cai aqui e retorna 1, que vai ser multiplicado com 2 da chamada anterior, que vai ser multiplicado com 3 da chamada ainda anterior à chamada do 2. Então, é isso que acontece. As chamadas vão sendo empilhadas até chegar no caso base, que é quando N é igual a 1. Aí, então, as chamadas vão sendo desempilhadas e a multiplicação vai ocorrendo. Você pode se perguntar, então, para que esse N é igual a 0, já que o caso base é 1? É porque eu posso simplesmente querer passar o 0, quero saber qual é o fatorial de 0. E aí eu passo o 0, e aí ele vai retornar 1, porque o fatorial de 0 é 1. Às vezes pode levar algum tempo para descobrir exatamente como isso funciona. A melhor maneira de descobrir é testando e modificando códigos. Então, com isso, a gente encerra mais essa aula sobre funções. Curta aí a nossa página no Facebook, se inscreva no blog. Aqui meu link de referidos na DigitalOcean. A inscrição é gratuita, você ainda ganha 100 dólares, cadastrando por esse link. E aqui na one.com E é isso, a gente se vê, então, na próxima aula. Valeu, obrigado e até a próxima.